Já tem muitos e muitos anos que eu realizo a mastectomia masculinizadora e eu gostaria de explicar como é que é a consulta. Nós somos muito atenciosos, a consulta dura praticamente uma hora e eu e as minhas assistentes teremos o maior carinho em receber você nos nossos consultórios. Eu vou escutar o que você quer me dizer, tirar as suas dúvidas, examinar e montar um plano cirúrgico. O que é isso? Será que vai ser a mastectomia horizontal? Será que vai ser a perna ideolar? Como é que é a recuperação? Quanto tempo de afastamento do trabalho? O que exame você precisa fazer? Por isso que é tão importante vir na consulta. Portanto, se você está pensando em fazer uma mastectomia, ok que você já olhou na internet, já procurou, já pesquisou, mas realmente é na consulta que você vai tomar a sua decisão com que profissional que você quer fazer.